Música Macaé no norte do estado está se preparando para o Carnaval da Alegria 2024 A prefeitura divulgou a programação que vai de sexta a terça-feira em cinco pontos da cidade, inclusive na região serrana A expectativa é a melhor possível, a rede de hoteleira já bateu 90% de ocupação e todos os cinco pontos da cidade é onde terá o Carnaval Cavaleiros, Imbitiba, Bar do Coco, Glicério e Sana Vamos começar o Carnaval da Alegria no dia 9 às 20 horas simultaneamente nos cinco palcos da cidade Uma grande programação, são mais de 200 artistas direto e indiretamente que passarão por esses palcos e também aproveitar para pedir para não trazerem garrafa de vidro, evitar garrafa de vidro na praia O município também intensifica a campanha de combate à violência contra a mulher A gente sempre intensifica a parte de conscientização no verão Temos um índice muito maior porque tem bebida, tem calor, tem as roupas pequenas E agora a gente já começa a intensificar de novo, antes do Carnaval, a brita educativa A gente vai panfletar, a gente vai distribuir os nossos bonés que a nossa campanha desse ano é Diga Não à Violência contra a Mulher Então a gente vai estar com adesivos, vamos estar com o não é não, vamos estar com o boné e vamos estar com nossos panfletos, né? Para que essa mulher consiga colocar ali perto da sua identidade, consiga colocar dentro da sua carteira para que esteja sempre à mão as informações da Secretaria da Mulher É a good chance, vai estar com o não é filho confiante da sua oportunidade, ma 14 Dr. Mare Al��도 Jura Fene 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 Enfese Fene